Já foi um Tá com o smoker só pra fingir, né? Vamos usar o IV, vamos usar o IV Boa, já descobri onde que ele tá Já foi mais um E aí pessoal, beleza? Aqui está o mais de hoje com mais um VDR F2 aqui no canal Acaba de ser liberado mais uma beta do jogo às uma hora Então cara, já vai descer seu like Se não for inscrito, se inscreve Pois todos os dias vai ter conteúdo desse jogo aqui no canal Até a beta finalizar aí novamente Pra aí então lançar o tão esperado jogo global Então sem relações, eu vou tá botando aqui meu código E assim que eu estiver lá dentro, eu volto com vocês Eu não entendi, mas tá pedindo eu ir colocar novamente aqui o meu nick Eu não sei se toda beta vai tá resetando, cara Se foi isso é uma merda, hein, mano Realmente, resetou, velho Caramba, mano Resetou o bagulho, cara Aí eu fiquei triste, velho Aí eu fiquei triste, mano Recaia qualquer valor para obter o lobo Mas tá tranquilo, tamo dentro do jogo Você aí que não ganhou o código Infelizmente, eu não sei, não tenho certeza Mas eu acho que tá tendo alguns sorteios aí Então fica esperto, galera Fica esperto nos sorteios Que você vai tá conseguindo aí ganhar o código Pra tá conseguindo entrar, beleza? Deixa eu ver qual que tá o gráfico aqui, mano E eu fiquei triste, galera Sinceramente, fiquei triste Por ter resetado tudo, mano Não entendi realmente, velho Vinculado, tá tudo vinculado certinho aqui, cara Deixa eu tá vendo aqui rapidão Já que eu volto com vocês Bom, galera Infelizmente, eu não consegui aí tá voltando Com a conta que eu tava jogando Naquela outra beta Que teve algumas semanas atrás Não entendi o porquê Por que eles fizeram isso Mas bora tá jogando aqui uma partidinha De recruta É assim que tá na partida É claro, eu volto com vocês Já escolhi aqui meu personagem Galera, escolhi aqui aquele personagem Que eu falei pra vocês Que é o que eu mais gostei Que tem meio que uma minigun E aquilo lá, cara É monstro, velho É monstro esse personagem aqui Bora tá carregando aqui, velho E tá conferindo Essa nova beta desse jogo aqui Que eu tô falando pra vocês Que vai bombar, galera Fica esperto desse jogo Que vai fazer muito sucesso ainda Agora na beta já tá fazendo sucesso Imagina aí Quando tá liberando O global do jogo Dei uma virada aqui no celular Pra... Porque tá carregando Daí dá uma melhorada aqui pra mim, velho Então vambora, cara Assim que eu tô na partida Eu volto com vocês Hilario gol, galera Já tamo aqui na partida Bora começar aqui A nossa primeira partidinha Na beta aqui, velho Mais uma beta do RF2 Cara, nossa Olha isso, mano Olha o meu HUD Voltou totalmente do começo, cara Por que que os caras fizeram isso, mano? A gente tá pelo menos colocando aqui Um dedo de três dedos, cara Mano, tem arrumado meu HUD Tem demorado quatro horas Pra arrumar meu HUD, velho Puta Que pariu, velho Tô arrumando aqui rapidão, galera Rapidão mesmo Só pra eu tô colocando aqui Três dedos Quatro dedos já de uma vez Vamos colocar quatro dedos aqui, ó Tranquilo Salvar Sair E bora pra partida Eita, eu já coloquei aqui, ó Essa arma que eu falei pra vocês Tá vendo? Minha minigun É torreta, na verdade Isso, né? Tem outro errinho aqui, ó Eu tenho que colocar Especionar e abrir mira correto Botou o espessional Ativa a mira Certo Pressionar é só um toque Porque se eu ficar segurando Pra ficar Assim virado, cara Aí foda Foda com tudo, né? Deixa eu estar fechando essa porta aqui Os caras não fecharam? E lembrando que a beta é brasileira, beleza? É exclusiva aqui pro Brasil Então não se preocupe aí com VPN Com ping ruim Pode ficar tranquilo Tamo pra defender aqui, ó Quero ver quem que vai ser o cara Puxar aqui primeiro, mano Consegui arrumar meu HUD aqui rapidão, velho E já tô pegando o jeito de novo Eita Ah, não Foi o cara que ativou a bomba dele Não tô vendo ninguém Nesse time, não Tem par de cima Não tem Ó, pode já tacar a bomba ali, hein? Puxar, comigo não tem dessa, não Ó, o cara já matou o nosso time Puxar e foda-se Ai, morreu dois aqui, velho Sensibilidade já foi pro brejo também Boa Não fiz nada, não vi ninguém, velho Acabou o tempo, eu acho, não Agora não é que ataca Vambora, vambora Agora não é que ataca, moleque Melhor parte é atacar Vou vir pra lixeira aqui, como sempre Mano, tem Olha isso, tem liberado quase todos os personagens, velho Meu Deus, os caras tão na Disney, mano Vambora, vambora Esperar carregar o celular dos caras aqui, mano Porque o celular dos caras aí tá triste, velho Hilaro, galera Já tamo aqui na Praia Tida Duas horas pro carinha carregar o celular dele ali, velho Eu não sei se é bug do jogo Ou alguma coisa assim Mas eu só sei que demorou, velho Vamos tentar achar a bomba aqui Que agora eu já tenho Um pouquinho mais de visão de jogo Por causa daquela beta Que a gente Participou lá, velho Então é mais tranquilo Vamos ver se tá lá no ar Mano, até agora eu tô triste De perder minha conta, velho Vai se ferrar, mano Tá no ar, tá no ar, certeza Tá no ar, sabia Sensibilidade Tá show Já marcaram aí os carinha Ah, moleque Os caras tão jogando bem, mano Aqui, os caras tão aqui, ó Vambora Vambora Meu Deus, que isso, velho Vambora Ó, um saiu do jogo deles, velho Não caiu Vou tá subindo por último andar lá, velho Daí eu destruo A praia de cima lá, mano Ou já entro aqui Já e já era, velho Pode ser uma Alternativa também Calma Tá lindo, galera Hum, trancaram ali Aí tem outra porta aqui, mano A gente pode vir por aqui, ó Tem ninguém ali Olha essa sensibilidade, cara Vou recuar Aí, corre, corre, corre Recua, se dá a cara ele morre Toma a granada Caramba Olha essa sensibilidade, galera Ganhamos Boa, time Meu Deus Eu não consegui fazer nada, cara Eu não consegui acertar um tiro nele, mano Meu Deus Que que o jogo tá Mano, o jogo tirou, velho O jogo tirou eu, cara Por que que eles tiraram tudo o que eu fiz? Ou eu chapei E não salvei a conta aquela vez, né Pode ser isso também Mas eu acho que só Só vai poder salvar a conta Depois que eu lançar a global, galera Infelizmente Pegaram o meu carinha ou não? Opa, peguei ele no alto E agora nós defendemos Se nós ganharmos essa GG, ganhamos 3x0 nos caras Não fiz nada Eu não matei ninguém, velho Simplesmente Sensibilidade ruim O HUD até que eu vou conseguir arrumar ele Então eu tô tranquilo Temos que acostumar de novo, galera No próximo vídeo Eu já vou estar totalmente arrumado de novo Infelizmente sem os personagens Mas O que importa A gente tá Tendo uma jogabilidade boa Então vamos esperar o carinha Carregar a linha, né, mano Salvamos, galera Já tô aqui na partida Se não é ganhar a SGG, cara Se não é ganhar a SGG Vamos fechar essa porta aqui, mano Cara, eu não matei ninguém, velho Até agora eu não tô acreditando nisso Até agora eu não tô acreditando nisso Deixa eu fechar aqui, mano Por favor Bora, a gente tem 25 segundos aqui Pra tá conseguindo fechar tudo Tem tempo, tem tempo Deixa essa parte aqui também Vamos ver o que os caras vão fazer, né, mano Esse jogo aqui, cara É totalmente estratégia, galera Se você é novo Se você não conhece esse jogo ainda Lembrando que é uma copa do Rainbow Six, beleza? Então, cara Vai bombar Vai bombar Então espera, cara Espera aí quando lançar global Tá muito leve o jogo Você aí que tem uns Qualquer celularzinho, cara Já roda É basicamente o Free Fire Do Rainbow Six, tá ligado? Mas é basicamente um Um Rainbow Six de Free Fire, cara Então Fique esperto aí Que vai fazer sucesso, galera Já tá fazendo sucesso E já tem uma parceria com o Animo TV Pra vocês terem noção Antes mesmo De lançar o jogo Os caras da Animo TV já fizeram parceria com eles Então, mano Não tem desculpa Vai fazer sucesso E pronto Acabou Tem um carinha marcado ali, hein Fica esperto Meia hora não ficar aqui não, cara Porque vai Tem 200 portas aqui do meu lado E esse cara joga, hein Já abriu um buraco aqui Pra ele ficar de olho Tá esperto aqui também, ó Já aproveita E já vai se inscrevendo, galera Vai se inscrevendo no canal Falta 12 inscritos aí Pros 2 mil inscritos Os tão esperados 2 mil inscritos Tem cara ali, hein Problema que eu posso tomar das costas Toma, caiu Roubaram a kill, hein Se eu dar pra roubar a kill nesse jogo Boa, time Daqui já acabou, eu acho Daquela parte já acabou Os caras vão vir por aqui Eu tenho certeza Sai daí, mano Recua, recua Explodei a câmera ali Eita, mano Bom, os caras estão de olho ali Vão ficar de olho aqui nas costas, mano Opa Tem cara aqui Boa, time Boa nada Ah, velho Veio pelas costas, mano De onde que esse cara veio, mano Putz Eu não vi ele Eu não vi ele, galera Olha isso Pegou os dois pelas costas Meu Deus do céu, mano Tô sem fone Não vi ele Então isso quer dizer Que vamos ter mais uma partida Agora defendendo Agora atacando, quer dizer Mas é melhor, cara Bora aí Mais uma partida atacando Vou entrar aqui, ó Opa Vou com esse cara aqui mesmo Não Vou com esse daqui, ó Vou com o M2 Vambora Só vamos, galera Só vamos Bora tentar achar aqui o bom, mano Eu tô ansioso, cara Tô ansioso Se esses caras virarem esse jogo aqui, mano Eu vou ficar puto, mano Eu vou ficar puto Vamos vir aqui no B Porque provavelmente vai estar no B hoje Não, tá no B Já virou A? Não virou A ainda Será que vai estar no A de novo, velho? Tá no D Puta que pariu Tá no sótão Oh, caralho Tem que tomar minha sensibilidade de novo, velho O que eu mais fiquei triste é isso Resetou tudo Vamos Tá no sótão do coisa Nossa, olha a mira que eu coloquei Ah não, tá certo Pensei que era a mira Chaseis ou algo do tipo Não tá quebrando ali Só para Olha, quando eu fico meio sem falar, beleza É porque esse jogo aqui, mano Você não pode me buscar não, cara Cadê meu time? Vem aí comigo, vem comigo Vambora, vambora, vambora Ui Já foi um Tá com o smoke só para Fingir, né Vamos usar o IV, vamos usar o IV Boa Já descobri onde que ele tá Já foi mais um Ui, tem mais um ali O cara loucão ruxando, mano Ui Caralho, quase morri Vem, vem, vem Ah, boa time Eu ia falar para aquele cara vir para eu curar ele, velho Então parece que ele tá me ouvindo, né Mas tá tranquilo, é isso Ganhamos Matamos dois nessa partidinha aqui Pelo menos no final a gente matou alguém, né, cara 23 minutinhos de vídeo Provavelmente eu vou cortar, é claro Mas é isso Se você curtiu, deixa o like Se inscreve no canal Tamo de volta com o RF2 Comenta aí abaixo o que você tá achando Dessa nova atualização, entre aspas E é isso Falou-se Fui Tamo junto Tchau Tchau Tchau